Agora muita atenção, vejam só, a Polícia Federal de Rondônia prendeu o maníaco do telefone que estava sendo procurado desde março do ano passado pela Justiça Mato Grosso. É pelo maníaco do telefone ou da internet? Nós falamos sobre isso aqui, esse vagabundo que está aí, o que ele fazia? Ele se vestia de curandeiro para exigir que as crianças enviassem fotos, que as meninas enviassem fotos de nudez. Crianças realmente de 8, 10 anos mostrando fotos de nuas, com ameaça de que seriam amaldiçoadas se não mandassem. Várias vítimas do maníaco já foram identificadas. Os detalhes nós temos agora com Jaelson Silva. Ele ficou conhecido como falso curandeiro, porque foi acusado de ameaçar meninas na Grande Cuiabá, obrigando-as a enviar fotos e vídeos íntimos através do WhatsApp. Ednei Honorato Lopes, de 36 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal de Vilhena, em Rondônia. A abordagem de rotina de APRF Vilhena, em frente à base operacional, quilômetro 1 da BR-364, deu ordem de parada a um caminhão. Então, esse senhor, o senhor Ednei, ele se encontrava no passageiro. Ele pegou uma carona no meio da estrada, sentido Comodoro, sentido Vilhena. A intenção dele era entrar no estado de Rondônia, muito provavelmente para se esconder. Ele pegou uma carona e, ao ser indagado sobre os seus documentos, ele disse que não tinha documento algum, o motorista não conhecia ele. E ele apresentou um nome falso. A PRF, percebendo o nervosismo nele, palavras desconexas, falas desencontradas, aprofundou mais entrevista, para fins de saber o nome verdadeiro dele, até que ele revelou o nome verdadeiro. De posse desse nome, foram iniciadas as investigações, as pesquisas nos... nos bancos de dados, e foi constatado um mandato de prisão em desfavor do senhor Ednei. Então, logo constatado esse mandato de prisão, na verificação do crime, que deu fundamento para esse mandato de prisão, consta lá no mandato de segredo de justiça, o que despertou a equipe ainda mais, não se tratar do mandato comum, né? O segredo de justiça geralmente envolve intimidade, ou envolve criança, adolescente. E em pesquisas mais especializadas, mais apuradas, foi constatado que se tratava desse falso curandeiro procurado aí no estado do Mato Grosso. O Ednei já foi preso três vezes, e estava comandado de prisão preventiva decretada pela justiça desde março de 2018. Ele é acusado de ser o autor de diversas ameaças de morte e constrangimentos praticados contra adolescentes de 12 a 17 anos em Cuiabá e Várzea Grande. As investigações apontaram que Ednei entrava em contato com as vítimas pelo aplicativo WhatsApp. Ele dizia que caso a garota não lhe enviasse fotos nuas, faria um trabalho espiritual para ela ficar paraplégica e perder o cabelo. Ele chegou a ser preso em 2013, depois de fazer 40 vítimas, também por meio das ameaças. Depois, em 2015, ele voltou a ser preso após ser flagrado com celular com pornografia infantil. Nas imagens do João Páscoa, apoio técnico do Alessandro, Gelson Silva, para o Cadeia Neles.